Olá, eu sou a professora Ana Paula Blasucci, professora de Direito Constitucional do GRAM Cursos OAB. Gente, uma dica importantíssima que pode aparecer em Direito Constitucional ou em Direitos Humanos, incidente de deslocamento de competência. Então, veja só a redação do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal. Na hipótese de grave violação de direitos humanos, o PGR e somente ele mais ninguém, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrente de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, se existe uma hipótese de grave violação de direitos humanos, o Estado está sendo ineficiente. É possível que o Procurador-Geral da República suscite ao STJ, é o STJ que vai decidir se fará essa transferência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, lembrando que ela pode ser feita em qualquer fase do inquérito ou do processo, certo? É uma super dica aí de direito constitucional. Lembrando, se você gostou dessa dica, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos gratuitos e exclusivos. Clique no link que está na descrição e venha conhecer a melhor plataforma de preparatórios para o AB do Brasil.